Vamos voltar só ao assunto do Ildimóis, quando é que tu fez isso? Sim, Mireia, no jogo do Inter contra o São Paulo, o Rafael Sobbs meteu dois coco neles, e no segundo ele disse assim, o Ildimóis, o Ildimóis, o Inter rasga a camisa do São Paulo, pisa em cima dela, o Rafael Sobbs, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, o Inter é gaúcho, a gente chamei o Rio Grande, né? Ah, meu Rio Grande, velho, tá? E aí, puta, aquilo deu uma bronca que eu vou te contar. Gente, tu falou, rasga a camiseta do São Paulo, mas isso aí não dá rolo. Isso em cima dela. E pode isso. Os caras querem me matar até hoje, lá. Mas isso não dá rolo, porque hoje em dia tá tudo na comédia, vou te contar, né, gente, tu fala um negócio desse aí, você já vai ter processo, sabe? Não, naquele tempo já tinha, já tinha assim, parecia o Orkut, como é o nome daquilo? Foi cancelado no Orkut? Foi cancelado, eu sei. Não, eu digo, tu foi cancelado no Orkut? Que agora tudo é cancelado, gente. Não, o que eu recebi de desaforo dos caras lá de São Paulo. Bom, vou te contar uma coisa assim, ó, corno é a coisa mais suave que eles mandaram. Tá aí hoje, Chico, a internet, como é que tá esse negócio? Tu fica assistindo o que os caras tão falando de ti, ou tu fica vendo dica de o que que tá acontecendo? Eu tenho... Usa muito a internet pra saber o que... Porque hoje em dia essa rapidez, hein, Chico? O cara deu um tapa lá na cara do outro, lá no Oscar, de noite, de noite e meia já tava todo mundo falando. Todo mundo falando. Tu usa? A internet é teu favor? Eu tenho 160 mil seguidores no Twitter. Tem mil que só diz desaforo pra mim. Mas que... E tu não retruca? Não. Não pode, né? Se falar pro poder, pode. Deixa eu falar só. Não dá vontade de mandar um... Tu lê? Leio, alguma coisa eu leio pra saber como é que eles andam, como é que tá a dose, a dose de ódio deles, né, até que ponto, sabe, sobe lá em cima, aquela coisa toda. E tem alguns, tem alguns, que são colocados nas redes sociais também, que são influências dos próprios dirigentes. Aí tu diz uma coisa e o dirigente dá pau nele. Entendeu? Eu me lembro que uma vez eu disse que o Internacional, não sei porquê, poderia perder sócio e tudo. E ficou um cara um ano me batendo porque eu disse que o Internacional ia perder sócio. Sim, mas se jogar mal vai perder sócio. Quem quer que eu diga? Sabe? Aí o cara não vai pagar mais. Agora o Grêmio tá perdendo, provavelmente. Mas, mano, perdeu tudo. O Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu 250 milhões de faturamento. Ah, que esmentáculo. É uma grana. Tu tem 250 milhões, não tem? De dinheiro? De dinheiro, de grana, de grana. Olha, o chefe, me pegou agora meio, eu acho que o Likuru tá cuidando do meu dinheiro, né, Likuru? Tá quase lá. Isso aí é um plástico.